Não queremos medo, apenas respeitou J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr J-J-P, estação mineira, autos e pôr J-J-P, estação mineira, autos e pôr Não queremos medo, apenas respeitou J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr Não queremos medo, apenas respeitou J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr Não queremos medo J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr J-J-J-J-J-P, estação mineira, autos e pôr Não queremos medo JP, estação mineira, autos e cor JP, estação mineira, autos e fôs JP, estação mineira, autos e fôs JP, estação mineira, autos e fôs serão finitos